Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera estou trazendo hoje pra você Aggressors Unsent Home Eu quero mostrar aqui como esse jogo é maravilhoso, é uma mistura de Civilization com Imperator Home Ele é um 4x, muito estilo Civilization, várias das mecânicas do Civ V estão aqui dentro desse jogo Mas ele tem uma temática do Imperator Home, ele é na época de Roma, da fundação e tudo mais Você tem dois modos de jogo nele, o modo campanha e o modo customization, que é aquele killstone map lá do Civilization mesmo Eu acho que vocês devem se lembrar E pra quem está aqui no canal há muito tempo, sabe que eu adoro Civilization E sabe das minhas aventuras em Civilization V aqui no canal né galera Então, dois modos de se jogar, o Ancient Mediterranean aqui é o modo campanha do jogo Onde você tem todo o mapa, o mapa mais ou menos da Europa, um pedaço ali da região dos Otomanos e tudo mais Na época da fundação de Roma, na época das guerras, enfim Ou você pode jogar no killstone map, tá? Vamos jogar no modo customizado aqui e galera, várias das opções aqui são muito parecidas com o Civilization galera Por exemplo, o tamanho do mapa, ele pode ser desde muito pequeno até gigantesco, tá vendo? Assim como o Civilization O tipo do mapa, ele pode ser pangeia ou pode ser arquipélago, assim como o Civilization Ele vai de pangeia até arquipélago O tipo do clima, tá? Isso aqui não tem no Civilization, isso aqui muda um pouco e até uma coisa interessante aqui do Agressus Ancient Home Ele pode ir do Éden, tá? Extremamente florido, né? Até extremamente desértico Isso aqui é importante porque dependendo da civilização que você está jogando Ela batalha melhor no deserto Dependendo da civilização que você está jogando, ela batalha melhor em florestas Então isso aqui faz uma boa diferença Vamos colocar no padrão Porque a gente tem uma distribuição correta aqui Isso aqui é a quantidade de inimigos que você tem Poucos jogadores ou muitos jogadores, tá? Eu vou colocar bem poucos aqui Aqui a dificuldade do jogo Vamos jogar no modo fácil porque eu ainda não domino completamente o jogo E eu quero muito mostrar o jogo para vocês E aqui o tipo de desenvolvimento Basicamente aqui você começa com o Settler E você vai fundar a sua primeira cidade Ou você pode começar já com várias unidades Várias cidades e tudo mais E várias tecnologias, tá? Vamos começar com o Settler aqui que eu quero mostrar para vocês como que se desenvolve dentro desse jogo Esses são os tipos de vitória que existem E nós vamos jogar com o Sparta Já tem várias nações aqui que você pode jogar, tá galera? Vamos jogar com o Sparta porque... né? Porque não Ok, vamos lá Vamos começar a nossa jogatina E galera, vocês vão ver como é interessante Ele tem algumas mecânicas também aqui dentro do jogo Que lembra até a Europa, cara Ele tem uma mecânica... Eu vou mostrar para vocês Deixa o jogo carregar Vou mostrar para vocês Deixa eu clicar com o botão direito aqui Sempre começa com a cidade... Com a sua unidade selecionada, tá galera? E eu aconselho a clicar com o botão direito para você não fazer caquinha Eu fiz várias caquinhas Eu tive que reiniciar esse vídeo aqui duas vezes por causa disso, tá? Deixa eu mostrar uma visão bem geral E conforme nós formos jogando Eu vou contando para vocês o que eu estou fazendo e o porquê eu estou fazendo, tá? Isso aqui é um nômade Você começa com um nômade naquele modo que eu coloquei E o nômade ele é uma unidade militar Mas é uma unidade militar que consegue fundar as cidades, tá? Na verdade é que todas as unidades militares conseguem fundar as cidades Mas elas em particulares gastam muito mais recursos para fundar as cidades do que um settler, tá? Que seria a unidade correta para se fundar cidades De cara aqui, pessoal Nós temos a bandeirinha da nossa nação, tá aqui E temos os recursos Tem ouro, né? Ouro para comprar coisas e tudo mais Você tem carvão Eu confesso que eu ainda não descobri para que serve o carvão aqui Se não me engano, em algumas construções Você vai gastar carvão por turno com elas Mas eu confesso que eu ainda não fiz nenhuma dessas construções Aí você tem pedras Pedras você gasta para fazer construções Madeira você gasta muito para fazer construções no início, tá? Você tem... Madeira é isso aqui Você tem sua comida Todas as suas unidades elas gastam comida Vocês vão ver aqui, tá? Você tem o seu knowledge O seu knowledge é uma coisa bem parecida lá com a pesquisa do Civilization, tá? Extremamente parecida Você tem a sua influência A influência é uma coisa que não tem no Civilization A sua influência é a sua capacidade de influenciar outras nações mesmo, tá? Uma outra nação que você está em guerra Ela pode ter uma cidade lá que não está feliz, tá? Que está infeliz Se a sua influência for muito grande em cima dessa cidade deles Que não está feliz Essa cidade pode se tornar sua Simplesmente por causa da sua influência Você tem a quantidade de população aqui Por enquanto eu tenho zero Porque eu não tenho cidades Mais a quantidade de população que você tem nas suas cidades Você tem aqui sua felicidade, tá, galera? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui É fundar minha cidade exatamente aqui Deixa eu dar uma olhada Rio, 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 planície, floresta e planície Tá ok isso aqui, na verdade É, não tá maravilhoso, mas tá ok Vamos fundar nossa primeira cidade aqui O Excus, tá ótimo Ela já vai sair nível 3 Mas ela ainda não está sendo construída, tá vendo, galera? Então, essa cidade aqui, na verdade, não vai me dar um certo problema Mas tá ok Aqui eu tenho uma montanha Que é onde eu não posso andar Ou se eu conseguir andar lá Eu tenho uma penalidade de supply e tudo mais Enfim, tem tudo isso aqui dentro do jogo Mas uma coisa que eu quero mostrar pra vocês É que clicando na bandeira aqui, tá Aparece um monte de opções de novo, tá Opções de diplomacia Que basicamente mostra o mapa E se tivesse outras nações, outras nações E minha relação com essas outras nações Eu tenho opção de comércio Opção de mudar meu tipo de governo Enfim, eu tenho várias opções aqui Inclusive a árvore de pesquisa Mas o que eu quero fazer aqui exatamente agora É controlar minha política de nascimento aqui, tá Basicamente nisso aqui Eu posso fazer o seguinte Eu posso trocar dinheiro Pra fazer com que minha população cresça, tá E no início do jogo, na verdade Você quer que sua população cresça de fato Porque todo tipo de unidade que você vai construir E até algumas construções Você gasta população, tá Você gasta população pra essas coisas Se você não tem população, você não faz nada nesse jogo Então é isso, tá Vamos passar o turno, tá De turno, o jogo é de turno Então vamos passar o turno aqui Deixar as coisas acontecerem Nossa cidade vai ficar pronta em dois turnos Não tem o que eu fazer Nós melhoramos nosso comércio aqui Maravilhoso Eu ganhei a melhoria de comércio aqui de graça, tá Isso aqui é um tipo de melhoria que você consegue fazer Dentro do jogo Mas isso aqui eu ganhei de graça Vamos passar o turno pra cidade ficar pronta Porque antes disso eu não consigo fazer nada mesmo Maravilhoso Olha só galera Clicando na minha cidade Aparecem essas opções aqui Eu tenho a opção de especialização, por exemplo E tenho a opção de construir unidades, tá Eu não posso construir nenhuma unidade Porque eu não tenho quantidade de pessoas suficiente pra fazer isso, tá Então isso seria bem ruim Mas uma das coisas que eu quero fazer aqui Antes de ter a quantidade de população necessária Pra construir aquelas unidades É especializar essa cidade E em particular Essa cidade Perdão, guardando Em particular dentro dessas cidades Eu posso especializar elas pra construir guerreiros Ou uma cavalaria fraca aqui, tá Eu vou construir guerreiros Tentar especializar essa cidade em guerreiros Porque os guerreiros eles aumentam muito o seu poder, tá Eu vou explicar o que é poder daqui a pouco Assim que a gente achar outra nação Vou tentar mostrar pra vocês Mas o poder é como se fosse uma medida De quão forte aquela nação é Perfeito Nossa população ainda não cresceu Eu tenho que ir passando os turnos A especialização vai acontecer agora Tá especializado Aparentemente eu consegui conhecimento suficiente pra tentar alguma pesquisa Eu tenho o Patriots Eu tenho o Blacksmith Eu tenho o Shipyard Pra que eu consiga fazer o Blacksmith Eu preciso de Astrologia Que eu já tenho Eu só não tenho a quantidade necessária Quando eu tenho 1.2 de conhecimento Ok Então eu vou acumular esse conhecimento aqui Pra tentar pegar Blacksmith mais pra frente Ainda não tenho população suficiente Vamos passar o turno de novo Tá Não sei se vocês repararam Mas a quantidade de comida que eu tenho aqui Ela tá caindo Tá vendo galera Você não consegue estocar toda a sua comida normalmente Inclusive deixa eu até olhar isso aqui Meu Surplus 5.1 2.1 Foi um ganho de 2.8 Ok Então aparentemente eu tô ganhando 2.8 É isso 4.9 dos crops Das fazendas A minha cidade tá consumindo 2.2 Então sim Eu estou num surplus aqui De mais ou menos 2.8 Deve ter algum arredondamento aqui nessa conta Ok A população 10.3 Eu poderia galera Fazer meu Settler agora Poderia fazer exatamente agora Pum Fiz o Settler Maravilhoso Só que isso consumiria 10 de população Significa que a população da minha cidade Praticamente sumiria pra eu fazer uma unidade Isso é muito ruim Isso é muito ruim Se você ficar com uma população baixa Vai gerar revoltas e tudo mais Então não faça isso Nunca faça isso Vamos passar o turno Vou esperar aqui ter mais ou menos Pelo menos 15 de população E aí sim nós vamos Construir alguma coisa Vamos passar de novo Maravilhoso 15 de população Então agora Agora sim Eu vou criar nosso Settler Repara Nossa cidade aqui Ela é nível 3 Repara quando eu construí o Settler Nível 2 Tá vendo Porque a quantidade de população importa Eu acho Que a cada 5 de população Você tem um nível na sua cidade Eu acho Até agora que eu observei Mas enfim Isso é só uma observação minha Eu tô perdendo comida? Não Eu estabilizei ali na comida Eu tô perdendo madeira Que é bem ruim Madeira é uma coisa extremamente necessária Opa Eu posso pesquisar ali Vamos na nossa árvore aqui De pesquisa de novo E eu vou pesquisar Nosso Blacksmith Aqui Vamos pesquisar ele Perfeito Deixa eu passar o turno de novo Acabei com o meu conhecimento E aí Nosso Settler tá pronto Maravilhoso Ganhei 2.6 de comida Muito bom também Deixa eu pegar meu Settler Aqui Vou clicar com o botão direito Pra eu ter certeza Que eu não tô fazendo caquinha Eu quero clicar no Settler Por favor Settler Ok Isso aqui é planície Perfeito Então Deixa eu movimentar esse cara pra cá E aqui eu vou fazer Num campo De Uma fazenda Isso aqui Um crop Crop field Isso aqui Vai gerar comida por turno Pra mim A cada um turno Eu consigo construir uma fazenda Isso tá maravilhoso Só que eu só consigo construir fazendas Em planícies Se não for planície Eu não consigo fazer Essas fazendas Ah Uma coisa que eu não falei pra vocês Galera Tá vendo essa região Que tá brilhando aqui Quando eu clico na cidade Essa é a região Onde essa cidade Tá trabalhando os tiles Tá Então automaticamente Eu tô trabalhando Nessa Mina de ouro aqui Tá Automaticamente Eu estou trabalhando Nessa mina de carvão aqui Ah Mas pra que eu consiga Trazer esses recursos pra cá Eu preciso construir estradas Eu vou mostrar pra vocês Como que isso funciona daqui a pouco Deixa eu conectar Nossa comida aqui primeiro Perfeito Comida Oh fuck Sank Eu cliquei aqui Agora ele começou a construção da cidade É bem ruim E não tem como eu cancelar Eu já falei galera Não cliquem Não cliquem sem querer nesse jogo Porque você vai ser punido Tá Geralmente é assim Tô com 10 de população 12 de população só Eu vou continuar subindo minha população aí 14.9 Talvez eu devesse esperar mais um turno Essa unidade que eu quero trazer ela A cidade vinha pra cá E aqui eu vou construir uma estrada Pra conectar esse recurso já de cara Seria uma boa coisa Passar mais um turno Vamos pra mais do que 15 de população aqui 17.5 É eu acho que a cada 5 Eu ganho um nível na cidade mesmo Isso tá maravilhoso Aqui então Eu vou construir mais uma unidade E agora eu quero Vamos construir um nômade É Eu acho que eu vou construir um nômade Porque o nômade ele consegue viajar bem E A exploração dele é boa Só que além disso ele consegue fundar cidades O meu guerreiro ele não consegue fundar cidades Então Seria melhor construir um nômade Maybe Ip Acho que eu vou com Quer saber? Eu vou com um guerreiro na verdade Porque ele gasta menos população Acho que estou ok Ok Ei você Construa uma estrada aqui por favor E assim que eu construir essa estrada Eu vou construir Eu vou conseguir ligar esse recurso Com a minha cidade E ligando esse recurso com a minha cidade Eu vou começar a pegar aqui meu carvão Vai ser maravilhoso Ok Passar um turno Perfeito Agora sim Tá Esse carvão Tá conectado com a minha cidade Na verdade eu tenho que fazer Não me lembro se eu tenho que fazer uma Uma estrada também na minha cidade Vou até olhar isso agora Acho que eu não me lembro Perfeito Nosso guerreiro ficou pronto Aqui eu estou com o Settler É Eu de fato consigo construir uma estrada aqui Então vamos construir ela Perfeito E com o meu guerreiro Tá Eu quero explorar Eu quero explorar a região aqui Então vamos explorar nessa Pra esse lado aqui Já que a gente está no canto do mapa Eu quero explorar pra esse lado Poderia explorar pra cima Explorar pra baixo também Isso também seria bom Passar o turno de novo Estou com 15.4 de população ali Não sei se vocês viram 18 de população Agora é maravilhoso Esse cara Nossa Na verdade é o nosso Settler Ok Então eu quero que ele venha pra cá E aqui eu vou construir esse Cropfield Perfeito E agora Quero até olhar se Esse carvão Tá conectado É Agora ele está girando 1.3 Ali de carvão Tá vendo Aqui 1.3 de dinheiro 1.7 Deixa eu ver De onde vai estar vendo esse dinheiro 1.5 da cidade E o que Goldmine 2.3 Ok Então de fato Automaticamente Esses tiles ao redor Estão conectados Mas por exemplo Esse cara aqui Ele não está me girando nada Tá Don't carry Treating good order Ok Vamos passar o turno Ok Então Eu estou gerando mais população Tem que tomar cuidado Porque daqui a pouco É Agora por exemplo Eu já começo a ter problemas ali Isso aqui É uma montanha Deixa eu Construir uma Estrada aqui Para tentar conectar Esses recursos Com a minha capital Tá E você por favor Se eu vier para cá Eu tenho low supply Tá vendo galera Que é um conceito Que vem lá Do Europa E tudo mais Para cá Eu não tenho low supply Eu quero vir para cá Para eu continuar Explorando essa região Maravilhoso Ainda estou com surplus Deveria talvez Construir mais Um settler Eu construí mais um settler Para que a gente Construa uma outra Cidade Em algum outro ponto Eu gostaria de construir Uma nova cidade Em uma região Que eu tenha Que eu tenha Bastante grass Que eu tenha Planície E tudo mais Para que eu consiga Fazer mais Para que eu consiga Fazer mais Campos Tá Para gerar mais comida Ok Noturno Essas montanhas E essas coisas Eu ainda não consigo Fazer nada com elas Tá galera Só mais para frente Que eu vou conseguir Fazer alguma coisa Aqui eu quero uma estrada Por favor Perfeito Precisa conectar Esses dois recursos Com a minha capital Seria lindo E você Por favor Ande para cá Vou revelar isso aqui O que eu tenho aqui Um stone carry Ok Essa região aqui Me parece Uma boa região Para outra cidade Na verdade De fato é Só quero ver O que tem nesse Tidal aqui E provavelmente Eu vou conseguir Uma cidade por aqui Acho que vai valer a pena Ok Meu Settler Acabou de ficar pronto X-Mitch Astrologia E tudo mais Perfeito Eu quero Caminhar com esse Settler Com Settler Hey Settler Perfeito Quero que você venha Mais ou menos Nessa direção Esse cara Eu quero que ele venha Para cá Já para revelar Esse lugar Ah Que pena Aqui é uma jungle Ok Você Eu quero Conectar Essa stone carry Com a minha capital Então eu preciso Construir uma Estrada aqui Maravilhoso Agora que eu não Esteja perdendo comida Não Eu estou no meu limite De comida Eu vou controlar Controlar meu birth rate Aqui Colocar mais ou menos Na metade Maravilhoso Para crescer um pouquinho Mas não tanto Justamente para não Consumir comida Por enquanto Ok Nível 4 É Agora eu estou Começando a perder comida Ali O que é bem ruim Galera Um pouquinho mais Birth rate Perfeito Ah Esse lugar aqui Está conectado Isso aqui é uma montanha Não consigo fazer nada Isso aqui é uma floresta Floresta Ok Deixa eu vir com você Grass Deixa eu vir com você Caca E ali Eu vou construir Uma outra Estrada Esse cara Eu quero Para cá Só para eu Explorar essa região Jungle Jungle Fala sério O que é Jungle Também Talvez A melhor região Seja aqui Na verdade E esse E esse Eu quero que ele venha Para cá Na verdade E Você ainda não andou? Sério? Será que eu tinha andado com você? É Eu tinha andado a movimentação para ele Ainda não Não sei por que pulou para essa unidade Ok Você construa uma Dirt Holder aqui Por favor Gostando ferro com isso Com certeza que eu estou gastando ferro com isso Você vem Planície Planície Grass Essa O que é ruim Tá E aí no próximo turno você vem para cá E aqui eu vou fazer outra cidade Ah Perfeito Estou perdendo comida Ou volta Eu vou vir para cá Floresta Grass Floresta Grass 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 Perfeito Ok Maravilhoso Com essa unidade aqui Eu vou tentar construir Eu vou tentar conectar A cidade que eu vou construir Com a minha capital Para a movimentação ficar mais rápida Assim como no Civilization As ruas aqui funcionam da mesma forma Tá Vou voltar a escala para cá Que eu quero explorar aqui para baixo Depois Vou parar com você Outra unidade que ainda não se movimentou Todos os outros se movimentaram Perfeito Ok Passar o turno Uma das coisas que eu deveria estar fazendo Tá Que eu acabei esquecendo É especializando Ah você já está especializado É verdade Não Então não me esqueci Ufa Ok Então Tá tudo ok Aqui na verdade Ei você Floresta Planície Planície Grass Floresta Floresta Grass Floresta Ok Esse lugar Esse lugar aqui É um Ótima região Para uma nova cidade Eu vou fundar essa cidade aqui Perfeito Ok E com esse cara aqui Não quero movimentar para cá Mas eu quero Descobrir o que tem aqui Embaixo Nessas cidades E com você Tá Eu quero construir uma rota Rota daqui Até A minha capital Maravilhoso A rota galera Funciona exatamente Como no Civilization Ele sai construindo Estradas Todos esses caminhos Eu ainda não encontrei Nenhuma nação Daqui a pouco a gente encontra Vocês vão ver Não é tão difícil Encontrar nações aqui Não Eu posso pesquisar Shipyard Não me interessa Shipyard Vou continuar juntando Nossos pontos de conhecimento Aqui Deixa eu movimentar Meu guerreiro Justamente Para explorar essa região Ah Eu tenho mais planície E tudo mais Aqui Hum Interessante Jungle 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 Floresta Jungle É Acho que nessa região Aqui eu tenho Planícies Eu não tô vendo Eu não tô vendo mais minas de ouro Que é um problema Tá Porque meu exército E tudo que eu construo Praticamente Tem manutenção É bem ruim Passar o turno de novo Nossa cidade vai ficar pronta Nesse turno Nossa nova cidade Que é muito bom E Esse cara aqui Tá construindo A estrada ainda Que tá maravilhoso E com esse guerreiro Aqui eu vou Movimentar ele Pra justamente Explorar as minhas bordas Maravilhos Ok Tô com 21 de população Eu poderia fazer outro Settler Por enquanto não Porque eu não pretendo Não pretendo fundar Uma cidade tão próxima Assim Na verdade eu vou Consumir um nômade Acho que um nômade Seria uma boa Um nômade aqui Consome um pouco De comida também Mas nós teremos Essa comida Ok Passar o turno Ainda não posso pegar O Patriots Vamos continuar juntando Coisas aí Cara Já deveria terminar Né E vocês Movimentem aqui pra cima Pra gente explorar Essa região aqui Tá pra cá? Não Ok Deixa eu controlar Meu birth rate aqui De novo Pra aumentar Minha população Tô com 13 só Nosso nômade chegou Perfeito Ainda não consigo Pegar meus Patriots A cidade de conhecimento Que a gente tá gerando Não é muito Ei Uau Deu uma bugada aqui Galera Confesso Eu quero minha unidade Perfeito Você vem pra cá Quero ver o que tem Aqui em cima Planície Montanha Planície Floresta Tem aqui Aqui Galera Meu Desbugou É Desbugou Deixa eu vir Pra cá Pra ver o que tem Aqui E você Construa Suas Cidades Construa Sua estrada Aqui Acho que ele já construiu Passar o turno Não Agora que ele tá construindo A estrada Normalmente eu posso pegar Os Patriots Vamos fazer isso Hum Carvão Tem um supply Isso aqui Grass 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 Floresta Floresta Grass Floresta Uau Esse lugar aqui É maravilhoso Ei você Venha pra cá Gente Nós vamos fundar Outra cidade Esse lugar aqui É maravilhoso Você se movimente Um pouco mais pra sempre A gente vê o que tem Isso Grass Grass Floresta Grass 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 Esse lugar aqui É melhor ainda Na verdade Você vai se movimentar Pra cá Vai fundar uma cidade Aqui Ok 17.9 de população Vamos passar mais um turno Só mais um turno Sempre Cara Que pena que eu não encontrei Ninguém aqui ainda Ei você Venha pra cá Eu vou ter pouco supply Tem mais aqui pra frente Ver se a gente encontrou alguém Por enquanto não encontramos ninguém Você ainda não terminou de construir a estrada aqui? Não é possível Aparentemente É Agora sim Ok Eu preciso de comida Basicamente Então venha pra cá Na cidade Você venha pra cá E aqui nós vamos fazer um crop Aí Pera Aí você Não Gastei todos os meus Minha movimentação aqui Você vem pra cá Aqui é Planície Ok Ei você Eu quero Grass Planície Grass 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 Ok Você Na verdade Eu gostaria de vir pra cá Mesmo E esse cara pode se movimentar pra cá Pra gente te revelar o que tem aqui embaixo Com o terra Perfeito E É E é isso Mais um turno Perfeito O cara chegou no destino dele Onde nós queremos construir alguma coisa Porque eu quero crops E meu guerreiro Eu gostaria de Por que você não pode se movimentar pra cá Sem uma ponte Você não consegue vir pra cá Sério Vamos ver pra cá E vamos ver o que tem nessa região Perfeito de nada Você eu quero uma cidade aqui Maravilhoso Perfeito Mais uma cidade sendo construída E é isso Galera Eu vou encerrar essa jogatina aqui Se você quiser ver mais um pouco desse jogo Tá Vai ser um prazer Eu tô bem empolgado com esse jogo Acho que Acho que é um jogo maravilhoso Tá Uma ótima opção pra Civilization E E é isso Deixa aquele like Deixa nos comentários aí O que você achou do jogo E principalmente Se você quer mais vídeos aqui no canal Afinal de contas Aqui no canal do The Machine Você faz a série Ancestors Grom Aggressors Tudo bem Meu nome é o Aka Aquele abraço E até mais Tchau Tchau